E aí galera, Calibax aqui hoje trazendo mais uma pista da central de pistas do Trials. Hoje eu tô trazendo aqui a Lego Factory Heart. Lembrando que eu não sou um jogador exemplar desse jogo, eu não sou um iniciante e a ideia é trazer algumas pistas para quem é iniciante para estar melhorando suas habilidades e brincando aqui nesse game que eu acho muito top. Essa é uma pista que tem alguns obstáculos, um pouquinho mais complicados, outros facinhos. Oh meu Deus, falar e fazer é difícil. Oh, errei. Eu vou começar a trazer mais pistas aí da central para quem joga no Playstation 4 e poder baixar. São pistas que eu gosto de jogar. Eu vou sempre testando umas pistas, acho muito divertido a possibilidade de outros jogadores disponibilizarem as pistas para a gente jogar. Tem uns que fazem umas pistas animais. Oh meu Deus, um diferente. Olha esse. E tá aí. Mais uma pista. Nos vemos na próxima medalha de ouro. Eu vou ficando pra aqui. Um grande abraço. Falou! Um grande abraço. 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 Obrigado.